S.O.E! 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 Marcou 3 gols nos últimos 2 jogos Arrancar João Vai com Adel Vai com Adel Vai com Adel Aaaaaaah J.O.E! J.O.E! Para cima deles caralho Ai não vais aguentar o calor J.O.E! 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 J.O.E. J.O.E! 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 Sai Sai do banco Tu és lendário Marmart, o golo Ganho salário Caca no santuz ele é um otário Ronalds é luís porque tu és o mario J.O.E! 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 J.O.E. J.O.E. Joe, Joe Mario, Joe Joe Mario, Joe Joe Mario, Joe Joe Mario Remember Mario do Benfica? Grandes tempos de estreca Ver-te jogar da grande pica Minha tesão intensifica Messi ficou para trás Sérgio Ramos nem o véi Mbappé vê como se faz um epic só de uma vez Joe, Joe Mario, Joe Joe Mario Joe, Joe Mario, Joe Mario, Joe Joe Mario Joe, Joe, Joe Mario, Joe 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 Mario, Joe Joe Mario, 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 Tchau.